E aí, minha família Lidia Maravilhosa, uma exceição, espero que venha. Família, que sacanique de paraqueles pra colocar a cadeira ativa, eu estou aqui em São Carlos, ó. Vou gravar pra vocês um confeição, eu não sei quem já conseguiu falar disso. Mas, aqui é a primeira confeição depois de, sei lá, dois anos sem exceição. Talvez até mais. E a gente está aqui em São Carlos pra ser professor de bolo. É, vou botar a câmera na cabeça, porque a pôr um vai dar outro. Mas, eu vou deixar, vou arrumar igual, eu e o alemão sempre deixava, por exemplo. Aí, eu vou filmar pra outra pessoa, e não é o que a gente vai arrumar. Eu vou botar a câmera na cabeça. Deve ser que pegue legal. A câmera não está bacana, família. Não está bacana mesmo. Esse é um dos motivos que eu estou... Ó, aqui ó. Esse é o... Banheirinho, barras, barras, barras. Assento para o cliente. Duchinha. Pia. Tem... Toalha de rosto uma pra cara. Aquele... Coisinha ali. A toalha é... Tapetinho. Aí, duas camas. Duas coisas. Eu até falei pra galera ali da recepção já. Veio... Tinha um monte de lençol aqui pra vocês. A mais sobrando. Essa parte aqui... É... Essa cama. Eu vou jogar ela pra lá. Então, eu vou... Tomar pra vocês verem... O processo. Vamos vir aqui... ...vendo pra cá. Agora... Eu vou ter que... Sair da minha cadeira. Pois eu tenho que puxá essa cama aqui... Pra cá... Já vou ligar a minha inspeção Acho melhor Pronto, extensão ligada Agora o barulho eu ligo na extensão E depois o celular também Então a extensão do filho está aqui Se eu ver o travesseiro ali, porque se não quiser cagada não sou eu São Carlos, família Não sei se eu falei no comecinho do vídeo Mas aqui é a cidade de São Carlos Interior é Sampa Mais interior do que onde eu moro Vou deixar a câmera Dá o trânsito, família Dá pra vir Dá pra vir Dá pra vir Tá, babarinho Vamos ter alguém que anda Dá pra vir Vamos ver Eu tenho essa Esquitada Eu tenho essa 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 E a gente Deixar A minha Entrada Deixar Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.